E por aqui já ficou pronto. Olhem só que delícia. A abobrinha dá essa cremosidade. Olha que delícia. É só para mim mesmo. Que delícia. Nossa. Deliciosa. Demais da conta. Aí eu estarei colocando. Essa mozzarela ralada. Aproveitar que está bem quente. Mozzarela ralada. Um pouquinho mais. Que delícia. Ela vai derreter. A minha queridinha farinha de mandioca. Que não pode faltar. Porque na minha casa não falta farinha de mandioca. É o meu tesouro. Hummm... E eu coloco assim mesmo. Eu coloco bastante farinha. Amo farinha de mandioca. E agora a pimentinha líquida. Que também não pode faltar. Essa pimentinha aqui é uma delícia. Ela é fraquinha e azedinha. Ai, uma delícia. E bem salgadinha. Aí está pronta a minha jantinha. Que delícia. Olha, deixa eu aproximar aqui. Olha que delícia. Hummm... Que delícia. Hummm... Então bora lá jantar comigo. Como hoje eu não tomei o café da manhã com vocês. Barra o almoço. Então bora. Café... É... O jantazinho comigo, então. A minha jantinha maravilhosa está aqui. Agora eu vou agradecer ao meu Deus. Muito obrigada, meu Pai, por esse alimento. E eu consagro a ti, ó Pai, em nome do teu filho Yeshua, Paisinho. Consagro a ti, meu Deus. Em nome do teu filho Jesus Cristo, amém, Pai. Muito obrigada. E esse refrigerante também. Eu consagro a ti. Em nome do teu filho Yeshua. Em nome do teu filho Jesus Cristo, amém. É... Pepsi... Pepsi Zero. Deliciosa. Super geladinha. Hum... Ok, agora é o momento de provar. Já provei um pouquinho. Quando eu estava cozinhando ainda. E agora aqui eu deixei. Vou provar com vocês. Tchan, 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 tchan. Servidas. Abre a boquinha. Que delícia. Que delícia. Delicioso demais. Nossa, delicioso demais. Hum... 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 Delícia, delícia. Nossa. Abobrinha eu comi esses dias atrás. Faz creme de abobrinha. Com alho. Hum... Delícia também. Mas com arroz e carne moída. Muito tempo. Faz em alguns anos aí. Com carne moída. E com arroz junto. Faz muito tempo. Hum... É pra comer agradecendo. Hum... O queijo. Olha. O queijo está derretendo. E essa farinha de mandioca dá aquela crocância. Porque ela está fresquinha. Aí dá aquela crocância. Com essa pimentinha azedinha. Ai, que delícia. E ela é bem salgadinha, essa pimenta. Ela é bem salgadinha. Do jeito que eu gosto. Hum... Delícia. Nossa. Que eu iria amar. Essa jantinha aqui é a minha mãe. E a minha irmã também. Uma das minhas irmãs. Uma das minhas irmãs ela iria amar. A Val iria amar isso daqui. Amar. Que delícia. Hum... 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 Amor, está uma delícia. Hum... Enquanto eu estava me arrumando. Após o banho. Hum... Hum... Ele come as outras comidinhas dele. A comidinha fitness. Hum... Hum... Ele fez que nem para mim. Para ele também. Ele comprou pronta. Mas é aquelas fitness que tem no freezer. Aí compra pronta. Aí chega e só coloca no micro-ondas. Mas ela é fresquinha também. Só coloca no micro-ondas. Está pronto. E o cheiro é deliciosa. Eu não sei porque eu nunca provei. Mas o cheiro é maravilhoso. Hum... Antes, quando o meu amado não era fitness, a gente comia junto. Aí depois que ele passou a ser fitness, aí então a comida dele é totalmente diferente. O jeito de fazer, qual comida que ele vai comer, totalmente diferente da minha comida. Por isso que você não vai ver a gente comendo juntos. A gente assim, pega. Cada um faz o prato e senta na mesa e os dois comem juntos também. Ou aqui no sofá. Faz, pega e senta no sofá também. A gente faz isso. Mas é cada um com a sua comidinha. Cada um comendo o que gosta. Até porque ele é holandês. E eu sou brasileira. Então são gostos diferentes para a comida. Um pouco diferente. Mas isso para a gente não tem nenhum problema. A gente tira de letra. Bastante pimenta. Assim que eu terminei de preparar a jantinha, eu já limpei o fogão. Porque se não se esperar, gruda aquela sujeirinha. E meu fogão está tão limpinho. Aí antes de eu vir para cá, eu limpei o fogão rapidinho. A vizinha está aqui tirando o coxilinho. Outra comida que eu amo é batatinha com carne moída. Aí faz o arroz à parte. E come. Faz o arroz. Depois coloca no prato. A batatinha com a carne moída. A massa. Junta tudo. Fica uma delícia. Amo. Faz tipo uma papinha. Amo. Ai, minha comida é muito deliciosa. Modéstia à parte. Que saborosa. E eu faço assim, tudo a olho. Vou fazendo, experimentando. Tudo a olho. Fica uma delícia. Feito com amor, com carinho, com capricho. Delícia demais. Dá vontade de fazer o mesmo para amanhã. Delícia. Mas como eu coloquei muito arroz, farinha, então fica calórico. Para quem quer emagrecer, não é bom, não. Coloquei muito arroz. Minha porção também foi muito grande de comida. Graças a Deus. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. E a parte aqui. Tchau.